O Índio descerá de uma estrela colorida e brilhante De uma estrela que virá numa velocidade esponteante E pousará no coração do hemisfério sul Na América, um claro instante Depois de exterminar a última nação indígena E o espírito dos paisanos das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas E o espírito dos meus filhos Virá impávido que de novo é verdade Virá que eu vi apaixonadamente como o Peire Virá que eu vi Tranquilo e invalível como o Bruce Virá que eu vi O achado, a rocha, filho gigante Virá O Índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, em todo gás, em todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em som, em luz Em som, magnífico Num ponto em que distante Entre o ar e o ar e o pacífico O objeto se expande Sente e vencerá E as coisas que eu sei que ele dirá fará Eu não sei dizer assim De um modo explícito Virá Impávido que de novo é verdade Virá que eu vi Apaixonadamente como o Peire Virá que eu vi Tranquilo e invalível como o Bruce Virá que eu vi O achado, a rocha, filho gigante Virá E aquilo que nesse momento se revelará aos povos Surpreenderá a todos, não? Por ser exótico Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido O óbvio Virá 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 Virá